Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Pigma Boy Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition Servidores, desta vez aqui, com um servidor muito épico pra MCP 0.12.1 Vocês devem estar imaginando o que eu tô falando, só de estar lendo isso aqui, véi De estar lendo aquilo ali, mano, aquilo... Que beliço, velho... Mano, que maravilha, maravilha, que lançou, mano... Servidor pra 0.12.1 de Build Battle e de Skywars O IP dele é esse aqui, play.bladesstorm.net Vou deixar na descrição pra vocês estarem olhando, tá? É muito épico, pra registrar vocês vão entrar aqui e vão dar a barra reg e a sua senha É bem maneiro Aí depois, quando vocês entram aqui, vocês vão ter que bater nesses bichos pra entrar Tá tudo quase desativado, só tá ativado é o Skywars e o Build Battle Então vamos entrar aqui Pra tentar entrar no Build Battle, vamos ver Você vai dar um tapa e vai te mandar pra uma partida aberta Entendeu? É bem maneiro Aí você vai entrar nesse meio que lobby aqui E vai esperar em ver, você pode ficar correndo por ele, fazer o que você quiser, mano É bem épico Dá um tapa aí, aqui é pra você voltar pro lobby Não dá tapa nisso se você não quiser voltar pro lobby Então vamos ficar correndo por aqui Começou a partida, mano, entendeu? Você tem aqui todo um inventário Agora eu tenho que construir uma cozinha, velho Como é que eu vou fazer isso? Eu tô tentando, eu vou pensar Acho que eu vou fazer aqui Deixa eu pegar uns vidros Né? Um... Isso aqui O inventário fica meio que diferente, né? Você pode perceber isso Então vai lá, eu vou fazer um fogãozão aqui bolado, né? Aqui, um fogãozinho Vai ficar bem maneiro, mano Esse servidor é épico, velho Depois você... Mas assim, ele é bem lagado Então pode ser que você tá jogando Aí do nada você é quicado do servidor Esse é normal, afinal Ele tá em beta, né? Logo ele fica melhor Então não se preocupem, tá bom? Tomara que eu ganhe essa partida, velho Poxa Sinceramente eu não sei como é que é um fogão Deixa eu ver aqui Hum... Tá bom Peraí, aí aqui atrás Eu quero fazer meio que um pretinho Entendeu? Aí vai ficar maneiro Aí aqui eu boto os vidrinhos Na minha opinião tá bom Agora... Peraí Pedra Aí puxa isso aqui Deixa eu ver isso aqui Caraca, eu tô abrindo de tudo Mano Cozinha, velho Sou muito easy Eu não consigo fazer cozinha, velho Eu não consigo Eu tô botando o bloco errado Ah, vai ter que ficar assim Eu só tô fazendo fogão ainda Olha lá, que bug Então vamos ver aqui Vamos puxar aqui, né? Mano, é bem épico Tipo, já vi o servidor melhor Tem o do CrookBuilds também, né? Que também acho que eu vou deixar o IP na descrição, né? É bem melhor Tem uma host bem melhor Mas ele tá sempre cheio Esse aqui Outra coisa que eu preciso falar É que quando vocês entrarem no Nintendo Entendeu? Ele sempre vai estar dizendo que tá cheio Por exemplo Agora há pouco Agora mesmo Tava O máximo é que 5 mil players Tava com 949 Tava dizendo que tava cheio, mano Isso é normal Entendeu? Você tem que ficar sempre forçando Entendeu? Toda hora Clicando, entendeu? Pra entrar Tá bom? Acabamos o nosso fogão, né? Acabamos Vamos fazer logo um Uma crafting team Deu um lagzinho aqui Eu apertei o botão da gravação Sem querer Mas tá bom Vamos voltar aqui Nossa, tá acabando o tempo, velho Eu não Só consegui fazer um fogão até agora Mano, é um fogão, né? Eu tentei Eu juro que eu tentei Bom, quando chegar a hora da votação Eu volto com o vídeo Bom, galera Começou aqui a votação, né? Nem vi direito, mas Riloas, né? Super poop Não, mano Eu podia ter feito isso Nossa, épico Voltei epic Vamos ver O que é isso? Ué, essa é minha, né? Não Por que eu não consigo votar? É, ficou ruimzão mesmo Não gostei, não Não, acho que ficou melhor do que o meu, né? Agora eu vou deixar calanga O que é isso? Ah, não Super poop Não fez nada? Pelo menos ele fez alguma coisa, né? Conseguiram fazer pior do que eu Caraca Que tosco, velho Cozinha, velho Cozinha Ficou maneiro a mesa, né? Mais um poopzinho Poupinho, vai Cara, bem pior do que o meu Nossa senhora O que? Não tem dia essa não Bem feito, mas não tem dia Super poop, super poop Super poop também Caraca, velho É só super poop Please for legendary Não, eu nem votei, velho Nem votei Estão ruim Super poop JVNP, meu Nossa, que Nossa Ah, essa é minha Ó, é epic Olha lá Coisa linda Ó, é epic, velho Não, mano Poupão Poupão Cairi que place Caraca Quero entrar aqui dentro Quebrei tudo Quebrar tudo Droga Droga Sempre teleportada Automaticamente Bem legal Esse servidor aí Entendeu? Agora vamos Vamos sair Agora entrei Outra partida Bridge Tá bom, né? Essa vai ser fácil Até Toda bugada Minha ponte Fica esses drops Ali embaixo Que doido Bom, galera O servidor me quicou Sem querer E tal Já falei É bem bugado Bora nos carros Agora, vamos lá Dá um tapão aqui É sempre assim, entendeu? Você sempre vem parar Num lobby Aí no caso Dá pra ver A partida lá embaixo É bem maneiro Eu vou ficar meio calado Durante a gravação Agora pra me concentrar Beleza? Então, falou Vamos lá Tchau. Que lagos. Que lag. Tão bom, galera. Esse foi o vídeo. Não dá para jogar a partida legal de Sky Wars, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, não esqueçam do like. favorito e de se inscrever aqui no canal caso não sejam inscritos vídeo quase todos os dias hoje eu devo estar ocupando já uns 3 então fique ligado no canal, é isso falou galerinha e fui